Tudo certo? Opa, tamo junto aí, tudo certo. Bruninho Mano. Bruninho Mano. Me conta aí a tua história dentro do stand-up. Ah, a minha história é meio curta, eu comecei a fazer seis anos só, fazer stand-up. Quantos anos tens? Tenho 26 agora. Seis anos? Seis anos. E desde lá pra cá, tamo aí fazendo show. Como é que tu começou no stand-up? Comecei vendo, primeira vez eu fui no show do Rafinha Bastos, em 2009. Eu comecei a escrever, fiz um blog, postei os textos no blog. Aí em 2010, no final de 2009, eu fui fazer um open mic, que chama, né? Eu fui fazer três minutos em São Paulo. Aí continuou, começou a fazer uns pouquinhos. E tu és aqui da região? Sou de São Rock. São Rock. São Rock. Eu me lembro uma vez que em 94 eu conheci uma galera de São Rock. Lançamento da Jovem Pan no Brasil, da Rede. Faz tempo, né? Sim, faz muito tempo. Então tá... Peraí, tu tinha dois anos? Tinha dois anos. Mas aqui tu meio que movimenta a cena aqui, né? É, aqui em Sorocaba faz dois anos que eu moro aqui. Eu fazia muito show aqui, daí começamos a fazer show. Daí tinha o meu show semanal aqui no shopping. Aí teve a ideia de eu montar o Comedy Club aqui. É tu que gerencia o Comedy Club? Sim, eu. Ah, legal, né? E é toda semana? Tem de quarta a sábado os shows. De quarta a sábado? É, quarta, quinta e sexta sábado. Hoje é dia 31. É, hoje é o último show do ano. Hoje é dia 30, né? Dia 30? Verdade, verdade. Foi o último show do ano. E aí vai ter semana que vem? Não, volta dia 5, 5, 6, 7, 8. Dia 5 cai na quarta, quinta? Quinta-feira volta. Quinta-feira. Quem é que vai estar aí? Quinta-feira vai estar o João Valho, Daniel Murilo, Oswaldo Barros e Fernando Strombé, que eu acho. Show de bola, muito bom. Eu sou lá de Santa Catarina. Pertinho em Floripa, não é Floripa, mas é do lado. Eu tenho show lá, eu tenho show fixos lá. Onde é que é lá? Lá na Aero Pissarras, Joinville, São Bento do Sul. E... Não foi lá, lá pra baixo, não desceu ainda? Pra onde? Criciúma, Tubarão, Laguna. Ainda não, mas em breve... Deixar o número, vou pegar o número pra ver se tu... Criciúma lá. Lá tem uns lugares lá que... Eu tenho um amigo que tem uns contatos... Certo? Que é produtor, né? Tem que ter um produtor, né? Tem que ter um produtor pra levar a gente lá. Pra deixar tudo certinho, né? É. Chega lá, tudo... Já imaginou? Ficar na mão? Chega lá, ficar na rua. Tudo organizadinho, né? Beleza. Então, aqui estamos sempre de quinta a domingo. Tem quarta também? Quarta a sábado aqui. Quarta tem aquele lance? Quarta, toda eu. Toda quarta é show Bruninho Mano e convidados. Aí na quinta, sexta e sábado são outros shows. Na quarta rola improviso? Não. Só na quinta rola improviso. Na quarta eu e convidados. Sempre dois convidados diferentes. O improviso é estilo Jean Session? Seria ou não? Improviso alguém... Tipo o Barfichas, é... Com jogos improvisos daí. Tem fritada também, não? Ainda a gente não fez. Ainda não? Ainda não, mas vai ter ano que vem. 2017, então. Vai. Agora vai ter, né? Agora vai ter que ter, né? Valeu, muito bom. Obrigadão aí. Obrigado a vocês por terem vindo aqui assistir. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou vir de novo. Fechou, fechou. Vou vir aqui. Os meus convidados. Vou vir, valeu. Obrigadão. Valeu.